Me chamam de dominado, diz que minha mulher quem manda Eu não posso fazer nada, nem sair lá na varanda E se ela me ver feliz com os amigos se divertindo, ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Depois grito que eu volto pra casa bem caladinho Ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Eu gosto assim, amor tratinho Me chamam de dominado, diz que minha mulher quem manda Eu não posso fazer nada, nem sair lá na varanda E se ela me ver feliz com os amigos se divertindo, ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Eu gosto assim, amor tratinho Depois grito que eu volto pra casa bem caladinho Ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Eu gosto assim, amor tratinho